O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Como é que está a situação da estiagem nessa região aqui onde a Emater atua, onde tu tem esse trabalho aqui dentro da Emater, nessa região aqui nossa? A Centro-Sul, a estiagem, pegou realmente, causou grandes prejuízos. Todas as culturas foram atingidas. Nós temos aqui na Centro-Sul uma grande produtora de tabaco. O tabaco não foi tão grande os prejuízos assim, mas mesmo assim pegou. E as demais culturas, realmente os prejuízos foram de grande monta. Isso levou aos municípios de critério estado de emergência. Alguns já estão reconhecidos, pedindo os outros. O TAPES fez o pedido, mas ainda não foi reconhecido. Isso, o perfeito fez o pedido. E quem fez todo o trabalho dos prejuízos fomos nós da Emater, porque nós fizemos os cálculos dos prejuízos que os agricultores, que os nossos produtores sofreram nas suas culturas. O agricultor familiar, a agricultura familiar, quando ela é atingida por um evento como esse, como essa estiagem, qual é a orientação que é dada? É a construção de cisterna? Qual as formas alternativas até para se precaver do futuro também ocorrer novas estiagens? Nós, sempre a gente, a Emater, preza por tecnologia para evitar ou pelo menos diminuir os impactos. Então, nós temos políticas públicas federais, com o caso do Pronaf, com recurso subsidiado, assim como nós temos também políticas públicas estaduais, que é da SDEG, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que o secretário Mineto está à frente, e é onde o secretário disponibiliza também maquinários, né, para a gente fazer esses projetos de açudagem, de armazenagem de água, de cisterna, de irrigação, de kits de irrigação. Tem vários projetos aqui que foram desenvolvidos a nível de centro-sul, segundo a água, feitos açudes, enfim. Mas é lógico que isso aí, o próprio agricultor, e aqui eu quero aproveitar esse espaço, chamar a atenção dos nossos agricultores, que ele não espere o momento da estiagem para fazer um armazenamento de água, para fazer uma irrigação, né, que tem que fazer isso aí antecipadamente, né, Nós não podemos combater a doença, nós temos que prevenir, e é isso que a gente trabalha muito. Logicamente que nós temos feito bastante trabalho nesse sentido, de solos, de cobertura de solos, de conservação de solo, para melhorar e diminuir os impactos quando dá esse tipo de interpéries, né. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto